Neste vídeo usaremos dois pequenos ímãs, uma bola de isopor presa por um fio de nylon e um suporte. Afixamos um dos ímãs numa bola de isopor e o outro no suporte. Os ímãs, como podemos ver, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, por exemplo, as moedas. Porém, a interação entre ímãs é bem mais forte. O polo norte de um ímã atrai o polo sul do outro ímã. Já o polo norte de um ímã repele o polo norte de outro. Da mesma forma, o polo sul repele o outro polo sul. Neste experimento, os ímãs foram posicionados de tal forma que os polos são diferentes e se atraem. Assim, pode-se obter a situação de equilíbrio na qual a bola fica suspensa, presa pelo fio de nylon na parte inferior. A soma da força peso da bola e da força de tração do fio é equilibrada com a força de atração magnética entre os ímãs. Essa propriedade magnética ocorre por causa de um atributo importante da matéria chamado de spin. A soma da força peso da bola e da força de atração magnética ocorre por causa do fio é equilibrada com a força de atração magnética. Obrigado.